Hoje eu estou aqui, pensando em você Jamais senti a falta, que você me faz Sinto a tua ausência, em me doer Eu perdi tudo, perdi você Você brincou, brincou com os meus sentimentos Será que me amou de verdade? Ou eu era o seu passatempo? Você brincou, brincou com os meus sentimentos Será que me amou de verdade? Ou eu era o seu passatempo? Sei que errei, meu bem eu sei Não foi o que eu fiz, o que eu quis fazer A saudade é demais, sem você aqui Volte por favor, eu não vivo sem ti Será que você quer voltar, quer viver comigo? A saudade que eu sinto é tão grande Meu amor é demais, é demais Será que você quer voltar, quer viver comigo? A saudade que eu sinto é tão grande Meu amor é demais, é demais É demais Caramba, sei que errei, meu bem eu sei Não foi o que eu sinto é tão grande Não foi o que eu quis, o que eu quis fazer A saudade é demais, sem você aqui Volte por favor, eu não vivo sem ti Será que você quer voltar, quer viver comigo? A saudade que eu sinto é tão grande Meu amor é demais, é demais Será que você quer voltar, quer viver comigo? A saudade que eu sinto é tão grande Meu amor é demais, é demais É demais Um tic-tac no meu coração Bate o sinal da minha paixão O tic-tac do teu coração É o sinal da nossa paixão É o toque do amor no coração É o toque do amor no coração Se a saudade me pressionar Eu vou correndo pra te buscar Não vou dar chance pra solidão Vou te ter sempre no meu coração Eu não posso ficar longe de você Eu não posso ficar longe de você Só bate forte quando estou perto de ti Meu coração já não aguenta tanto assim Só bate forte quando estou perto de ti Meu coração já não aguenta tanto assim Oh, 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 oh Truco Carango Carango Com tic-tac no meu coração Bate o sinal da minha paixão O tic tac do teu coração, é o sinal da nossa paixão É o toque do amor no coração É o toque do amor no coração Se a saudade me pressionar, eu vou correndo pra te buscar Não vou dar chance pra solidão, vou te ter sempre no meu coração Eu não posso ficar longe de você Eu não posso ficar longe de você Só bate forte quando estou perto de ti Meu coração já não aguenta tanto assim Só bate forte quando estou perto de ti Meu coração já não aguenta tanto assim Só bate forte quando estou perto de ti Meu coração já não aguenta tanto assim Só bate forte quando estou perto de ti Meu coração já não aguenta tanto assim Só bate forte quando estou perto de ti Meu coração já não aguenta tanto assim Só bate forte quando estou perto de ti Você partiu, você partiu Jamais pensei que você tivesse outro alguém Nunca pensei em deixar você, jamais pensei Eu te confesso que chorei ao ver você partir Naquela tarde os meus sonhos Sonhados que sumiram com você Você partiu, você partiu E o meu coração feriu Só tem meu Deus lá no céu Pode trazer você pra mim Pra te dizer, pra te dizer O quanto gosto de você Só tem a lua no céu Que é testemunha desse amor Jamais pensei que você tivesse outro alguém Nunca pensei em deixar você, jamais pensei Eu te confesso que chorei ao ver você partir Naquela tarde os meus sonhos Naquela tarde os meus sonhos Sonhados que sumiram com você Você partiu, você partiu E o meu coração feriu Só tem meu Deus lá no céu Pode trazer você pra mim Pra te dizer, pra te dizer O quanto gosto de você Só tem meu Deus lá no céu Eu vou te trazer você pra mim Pra te dizer, pra te dizer O quanto gosto de você Preciso tanto de você amor Eu tô sentindo pelo erro meu Que falta grande faz o teu calor Quero sentir mais o teu sabor Eu vou te buscar pra perto do meu coração Preciso afastar de uma vez minha solidão Eu vou te buscar pra perto do meu coração Preciso afastar de uma vez minha solidão Nem pensar, nem pensar Nem pensar em ficar nesta solidão Nem pensar, nem pensar Nem pensar, nem pensar Nem pensar em ficar nesta solidão Nem pensar, nem pensar Nem pensar em ficar nesta solidão Grupo Calango Preciso tanto de você amor Eu tô sentindo pelo erro meu Que falta grande faz o teu calor Quero sentir mais o teu sabor Eu preciso tanto de você amor Eu tô sentindo pelo erro meu Que falta grande faz o teu calor Quero sentir mais o teu sabor Eu vou te buscar pra perto do meu coração Preciso afastar de uma vez minha solidão Eu vou te buscar pra perto do meu coração Preciso afastar de uma vez minha solidão Nem pensar, nem pensar Nem pensar em ficar nesta solidão Nem pensar, nem pensar, nem pensar em ficar... Um dia eu sonhei, com o amor que a gente fez... Senti os teus beijos, no seu amanhecer... E agora sozinho, vivo sem você... Te amo, te chamo, te quero, eu sinto a tua falta... Não me deixe assim, eu te espero, eu te espero... Te amo, te chamo, te quero, eu sinto a tua falta... Não me deixe assim, eu te espero, eu te espero... Calando! Eu nunca pensei, que eu fosse te perder... Um dia eu sonhei, com o amor que a gente fez... Senti os teus beijos, no seu amanhecer... E agora sozinho, vivo sem você... Te amo, te chamo, te quero, eu sinto a tua falta... Não me deixe assim, eu te espero... Te amo, te chamo, te quero, eu sinto a tua falta... Não me deixe assim, eu te espero... Eu te espero... Eu vou te esperar... Eu te espero... Eu vou te esperar... Eu te espero... Não, amor... Eu vou te esperar... Eu te espero... Não, amor... Eu vou te esperar... Eu te espero... Me sinto sozinho Aqui neste salão Dançando esse brega Com uma sapatã Tô fazendo isso Que é pra você se tocar Pois quando ele toca Logo eu quero dançar Eu sou ligado Ligado não pega Mas quem não é prega Se você não é Não pode dançar Eu sou ligado Eu sou ligado Ligado não pega Mas quem não é prega Se você não é Não pode dançar Você está ligado Com o grupo Calango Me sinto sozinho Me sinto sozinho Aqui neste salão Dançando esse brega Dançando esse brega Com uma sapatã Tô fazendo isso Que é pra você se tocar Pois quando ele toca Logo eu quero dançar Eu sou ligado Ligado não pega Mas quem não é prega Mas quem não é prega Se você não é Não pode dançar Eu sou ligado Ligado no brega Mas quem não é prega Se você não é Não pode dançar Eu sou ligado Eu sou ligado Ligado no brega Mas quem não é prega Mas quem não é prega Se você não é Naquele baile Quando te encontrei Estava sozinha Sem ter um alguém Você olhou pra mim Eu olhei pra você Nossos olhos cruzaram O fleche do amor E fez um sinal Pra mim te encontrar Horrendo eu fui Pra te abraçar Rolaram muitos beijos Abraços com emoção Você me propôs Uma noite de amor Bate tonto no coração Teu abraço com emoção Bate tonto no coração O teu beijo no salão Bate tonto no coração Teu abraço com emoção Bate tonto no coração O teu beijo no salão E fez um sinal pra mim te encontrar Correndo eu fui pra te abraçar Rolaram muitos beijos, abraços com emoção Você me propôs uma noite de amor Bate tudo no coração Eu abraço com emoção Bate tudo no coração O teu beijo no salão Bate tudo no coração Eu abraço com emoção Bate tudo no coração O teu beijo no salão Bate tudo no coração Eu abraço com emoção Meu caminhoneiro é um viajante Eu não te esqueço Por nenhum instante Vive rodando por essa nação Dá uma carona Pro meu coração Pro meu coração Porque eu preciso Minha foto na boleia Apaixonado sou a tua cinderela Te mexendo na manguela Minha foto na boleia Apaixonado sou a tua cinderela Meu caminhoneiro Meu caminhoneiro Meu caminhoneiro Apaixonado Meu caminhoneiro Apaixonado Eu sou a tua cindereiro Dirigindo na manguela Dirigindo na manguela Minha foto na boleia Apaixonado sou a tua cinderela Dirigindo na manguela Dirigindo na manguela Dirigindo na manguela Minha foto na boleia Apaixonado sou a tua cinderela Meu caminhoneiro 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 Vem amor, quero te amar, sem você nem pensar Quanto tempo faz que eu não amo pra valer Quanto tempo vivo procurando por alguém Quero encontrar um par perfeito para amar Quero me entregar de corpo e alma sem pensar Você que apareceu na hora certa pra me amar Meu anjo, meu destino, meu caminho no amor Você que apareceu na hora certa pra me amar Meu anjo, meu destino, meu caminho no amor Vem, me mostra teu jeito de amar Eu quero sentir só com você O desejo que eu sinto no amor Vem, me mostra teu jeito de amar Eu quero sentir só com você O desejo que eu sinto no amor O desejo que eu sinto no amor Vem, me mostra teu jeito de amar Quero encontrar um par perfeito para amar Quero me entregar de corpo e alma sem pensar Você que apareceu na hora certa pra me amar Meu anjo, meu destino, meu caminho no amor Vem, me mostra teu jeito de amar Vem, me mostra teu jeito de amar Vem, me mostra teu jeito de amar Eu quero sentir só com você O desejo que eu sinto no amor Vem, me mostra teu jeito de amar Eu quero sentir só com você O desejo que eu sinto no amor Vem, me mostra teu jeito de amar Teu olhar, teu olhar Só bastou o teu feitiço pra eu me apaixonar Não me deixe mais sozinha Sem você não sei viver Vivo pensando em você, meu amor Tua flecha no meu coração Eu não tive mais saída Tive que me entregar E me apaixonar Sem querer Tem feitiço no meu coração Atingiu a minha emoção O teu beijo O teu beijo me faz delirar Mesmo querendo falar Que eu não quero ser Não consigo Não consigo Tem feitiço no meu coração Atingiu a minha emoção Atingiu a minha emoção O teu beijo me faz delirar Mesmo querendo falar Que eu não quero ser Não consigo Não consigo Tua flecha no meu coração Eu não tive mais saída Eu não tive mais saída Tive que me entregar E me apaixonar E me apaixonar E me apaixonar Sem querer Não consigo Não consigo Não consigo Tem feitiço no meu coração Atingiu a minha emoção O teu beijo me faz delirar Mesmo querendo falar Que eu não quero ser No balanço da cúmbia Eu te convido pra dançar comigo Menina cúmbia Vamos bailar Essa é a cúmbia Das aparelhagens Quero contigo Quero dançar Eu te convido pra dançar comigo Menina cúmbia Vamos bailar Essa é a cúmbia Das aparelhagens Quero contigo Quero dançar Danço na sexta com um rupi Sábado eu danço com pop e som E no domingo eu danço cúmbia Com magnético e jaquissom Danço na sexta com um rupi Sábado eu danço com pop e som E no domingo eu danço cúmbia Com magnético e jaquissom Na sexta eu danço com geração Sábado eu danço cúmbia E no domingo com empala Pinheirense nova dimensão Na sexta eu danço com geração Sábado eu danço cúmbia E no domingo com empala Ideal e nova dimensão Em castanhal eu vou dançar Com o vanguardio a rodão Lá eu beiro eu danço a cúmbia Ao som do novo modelão Em castanhal eu vou dançar Com o vanguardio a rodão Lá eu beiro eu danço a cúmbia Ao som do novo modelão Dançando a cúmbia das aparelhagens Ao som do grupo Camando Eu te convido pra dançar comigo Menina cúmbia, vamos bailar Essa é a cúmbia das aparelhagens Quero contigo, quero dançar Eu te convido pra dançar comigo Menina cúmbia, vamos bailar Essa é a cúmbia das aparelhagens Quero contigo, quero dançar Dançando cúmbia Bailando cúmbia Dançando cúmbia Bailando cúmbia Bailando cúmbia Bailando cúmbia Dançando cúmbia Bailando 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 cúmbia no ar. Garotos, garotas, andando parados sozinhos. Ninguém pensaria que eles querem namorar. Saio a noite pra rua, a cidade está nua. Nem carros, nem armas, só ventos ao luar. Garotos, garotas, andando parados sozinhos. Se encontram e curtem a noite em todo lugar. Eu, eu, eu. Saio a noite pra rua, a cidade está nua. Nem carros, nem armas, só ventos ao luar. Garotos, garotas, andando parados sozinhos. Ninguém pensaria que eles querem namorar. I, eu, eu, eu. I, eu, eu, eu. I, eu, eu. I, eu, eu, eu. I, eu, eu, eu. I, eu, eu, eu. ZUKI CALANDO ZUKI CALANDO ZUKI CALANDO ZUKI CALANDO Estava triste e sozinho E você apareceu Precisava de carinho E você me envolveu Foi somente ao seu lado Que eu senti um grande amor Eu não sei de onde veio Só sei que me encantou Veio só pra me amar E me encantou Agora quero te amar Me envolveu nesse lindo romance Só pra me amar E me encantou Veio só pra me amar Estava triste e sozinho E você apareceu Precisava de carinho E você me envolveu E você me envolveu Foi somente ao seu lado Que eu senti um grande amor Eu não sei de onde veio Só sei que me encantou Veio só pra me amar E me encantou Agora quero te amar Me envolveu Me envolveu nesse lindo romance Só pra me amar E me encantou Veio só pra me amar Me envolveu nesse lindo romance Que eu sou pra me amar E me encantou Veio só pra me amar E me encantou Agora quero te amar E me encantou So pra me amar Vem me encantou Me envolveu Veio só pra me amar E me envolveu E me envolveu O Lourita Eu quero te sentir, eu quero te provar Pois todo meu desejo é ficar ao teu lado Eu vou te namorar, eu vou te conquistar O danço, danço, danço Balançando 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 Oi Lourita, Oi Lourita Oi Lourita, Oi Lourita Vem comigo Oi Lourita, vem comigo Oi Lourita Não machuqueiro que não dança o balero Penso que te queres e por isso não te quero Cuido da vida, é isso que é certo Tem vergonha na cara porque eu vou te dizer Que sou Marta Pequena brava não me assusta E quando grande meu corpo se assusta Esse minuto dos pés e a cabeça És muito grande, a mim não mereça Não inventa paquito que não Tá tocando 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 Tá tocando Oi Lourita, Oi Lourita Oi Lourita Oi Lourita Vem comigo Oi Lourita Vem comigo Oi Lourita Oi Lourita Se isso for um sonho eu não quero acordar Eu quero te sentir, eu quero te provar Pois todo meu desejo é ficar a teu lado Eu vou te namorar, eu vou te conquistar O doce, doce, doce Vai cantando 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 Oi Lourita Oi Lourita Oi Lourita Oi Lourita Vem comigo Oi Lourita Vem comigo Oi Lourita Não machiquero que não dança o balero Pensa que te queres e por isso não te quero O olho da vida é isso que é certo Tem vergonha na cara porque eu vou te dizer Que sou Marta Pequena brava não me assusta E quando grande meu corpo te assusta Esse minuto dos pés da cabeça És muito grande A mim não mereça Não inventa pra que toque nois Tá tocando 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 Oi Lourita Oi Lourita Oi Lourita Oi Lourita Vem comigo Oi Lourita Vem comigo Oi Lourita Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri